A dimensão do Agostinho Neto não é apenas relativa à Angola, é uma extensão que vai para a África, aliás ele teve essa preocupação de se referir que Angola só seria um país independente se nós trabalhássemos para a independência de, como ele dizia, na Namíbia, na África do Sul e no Zimbabue, está a continuação da nossa luta. Portanto, o humanista que cria a liberdade para a África. Infelizmente, nós conseguimos uma independência, como nós dizíamos, total e imediata. Mas há muitos países que, embora independentes, continuam dependentes dos seus colonizadores. O Agostinho Neto desenvolveu o que nós chamaríamos de Revolução Literária para uma literatura da Revolução. Ou seja, a literatura dele respeitou todas as estruturas, os instrumentos que um texto literário se utiliza. Mas só que esse texto, por um momento, teve que ser usado a serviço da Revolução. Então, quando se diz que é opcionente de um poeta, opcionente de não sei o quê, enfim, nós participamos de forma técnica, cada vez que a gente tem a opcionar, a não confundir o político e o escritor. Isso é uma toda atitude de construção e de criação de política. Tecnicamente, a política é isso. É quando nós tomamos uma oposição. E tudo que nós estamos a falar é dele. É a forma como ele se condiciona. Isso é política. Por isso, eu gostava de estar sentado. Num banco do que nasceu. Às seis horas de uma tarde, muito quente, e ficaram. Alguém viria, talvez, sentar-se ao seu lado. E viria as faces negras da gente a subir a calçada. Vagarosamente, exprimindo a ausência no mundo, no estiço das conversas, viria os passos fatigados dos servos, dos pais também servos, buscando aquele amor, a lei glória. Além de uma embriaguez a que estava álcool, nem felicidade, nem óbvia. Depois do sol posto, acenderiam as luzes. E eu iria ser rumo a pensar que a nossa vida é simples. Afinal, demasiado simples para quem está cansado. E precisam de marchar. Obrigado. 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 Obrigado.